Música Mais um ano está chegando ao fim e nós da equipe do Portal Amirti queremos agradecer emissoras filiadas, leitores e sites parceiros. Em 2019, milhares de matérias em áudio, texto e vídeo foram publicadas no Portal Amirti e algumas delas inclusive viralizaram. Por isso nós separamos as matérias que mais foram clicadas em cada mês do ano. Olha só. Em janeiro, a notícia que mais teve acessos foi... Corpo de Bombeiros confirma que há cerca de 200 desaparecidos em Brumadinho. A matéria foi disponibilizada por nossa equipe. Em fevereiro, a notícia mulher é hospitalizada e logo depois presa. Suspeita de tomar pílulas abortivas conquistou milhares de visualizações. A reportagem é da TV Plan de Poços de Caldas, no sul de Minas. Em março, a matéria acusados da morte de Marielle e Anderson vão para presídio federal, obteve quase 323 mil visualizações. A notícia foi a que mais teve acessos no Portal Amirti em 2019. A reportagem é do Portal V9 de Uberaba, no Triângulo Mineiro. 15º Encontro Regional da Amirti. Confira a programação do evento que acontece em Unaí. Foi a matéria mais vista do Portal Amirti em abril. A notícia foi disponibilizada pela equipe de jornalismo da Amirti. Em maio, a matéria Cine Sala do Empreendedor. E Sebrae estarão hoje no Morumbi, foi a mais acessada. A notícia é do Portal JM Online de Uberaba, no Triângulo Mineiro. E olha só a próxima. Bandido é morto por comparsa após tentativa de roubo a caminhoneiro em Uberlândia. Esta foi a notícia mais clicada no site em junho. A matéria é do Portal V9, lá de Uberlândia. Em julho, a notícia mais visualizada foi feita em parceria com a Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais. O programa Cidades Históricas visita o primeiro festival de inverno de Conceição do Mato Dentro. Foi o mais acessado. Em agosto, a notícia casal confunde calcinha preta com cobra e aciona o corpo de bombeiros. Em Uberaba, foi a mais clicada. A notícia foi disponibilizada também pela equipe da Amirti. Flamengo perde frente o Meninos de Ouro no Campeonato Mineiro da IMF. Foi a matéria mais acessada em setembro. A notícia foi publicada pela Rádio Minas de Divinópolis, no Centro-Oeste Mineiro. E em outubro, a notícia mais acessada foi o podcast Mundo Curioso, aqui do Portal Amirti. Com o título, moradores de prédio na Austrália se assustam com aviões passando. A notícia teve milhares de visualizações. Morre Diácono Douglas, vítima de acidente. Na MG 179, foi a matéria mais acessada no Portal em novembro. A notícia foi publicada pelo Portal Onda Sul, de Carmo do Rio Claro. Já em dezembro, agora no final do ano, o veículo que teve a notícia mais acessada no Portal Amirti foi a TV Candidez. A matéria Alunos do Senai apresentam projetos do setor industrial. Na 11ª, Spotec recebeu milhares de acessos. Estas foram as notícias mais visualizadas no Portal Amirti em cada mês deste ano. É, e se a gente levar em consideração todos os meses de 2019, os portais V9, Onda Sul e MPA foram os que mais tiveram acessos aqui no Portal Amirti. Em 2020, novas matérias e programas estarão disponíveis para vocês, leitores e emissoras filiadas. Por isso, não deixem de acessar o nosso site. Para você, um ótimo Natal e um feliz ano novo!